Meu nome é Marcos Pompeu, sou um cidadão barbarense, estou aqui hoje para mostrar minha indignação com o departamento de água e esgoto de Santa Bárbara, com o meio ambiente e com a prefeitura, por esse motivo eu tenho duas contas aqui de água do mês 10 e do mês 12, de 2015 as demais contas estão todas pagas, bom por esse motivo eles vieram e me lacraram a água Aí eu pedi para o superintendente do DAE que não cortasse essa água nesse momento onde nós estamos tendo o processo eleitoral, para não misturar as coisas Por que motivo? Esse superintendente já esteve aqui há um mês e meio atrás junto com o engenheiro do DAE onde constataram realmente um grave problema que eu tenho aqui E esse problema já faz três anos e meio que eu estou batalhando para tentar resolver, solucionar e não consigo Agora eu vou mostrar lá dentro quem que deve Se é eu que devo para o DAE, ou é o DAE que deve para mim Então podemos entrar Olha aqui o esgoto Eu pago a água, pago o esgoto Em compensação ele joga o esgoto dentro da minha propriedade Isso já faz três anos e meio que eu estou lutando E não consigo nenhuma resposta deles Embora já veio aqui, departamento de água e esgoto Veio meio ambiente com geólogo, com biólogo Veio com topógrafo, veio o supervisor da prefeitura Porque o DAE disse que essa água fluvial é da prefeitura E água de esgoto que é deles Enfim, não dá para me pôr um hidrômetro aqui Mas se eu pôr um medidor de vazão Eu vou começar a medir quanto que passa de água aqui Multiplicar por dois Que é igual eles fazem com o esgoto E eu quero saber quanto eles vão ter que receber Então quem deve para mim É o departamento de água e esgoto Isso sem contar que esse esgoto aqui Está empossando Já veio o pessoal da dengue Já achou dengue aí Quer dizer, não era dengue Mas era um mosquito com larva Já foi achado aí Só que não deu, não constou que era dengue Mas enfim, está aí A água aqui aumentou muito Quando chove aqui Isso aqui transforma em um rio Então onde eu não posso alugar Essa chaca aqui por motivo de esgoto Porque o pessoal não aguenta o cheiro aqui E quando não tem o cheiro Tem um rio que passa aqui Se cai uma criança aqui Ou uma da sua idade O que vai acontecer? É uma morte fatal E lá no meu protocolo Que até hoje não me responderam Já faz três anos e meio Não me responderam até hoje Se acontecer um acidente de morte Quem que vai ser o culpado? Vai ser eu ou vai ser a prefeitura? Então além de tudo isso daqui Eu quero mostrar agora A parte A parte que o meio ambiente Faz Usa o meio ambiente Para fazer multa para os moradores Mas quando é para a prefeitura Eles não fazem nada Só enrola Porque aqui embaixo Eu vou mostrar para vocês Que tem nascente E essa água aqui Está se infiltrando E está contaminando a nascente A nascente Que eu gastei mais de 50 mil reais Aqui em pedra Pedreiro Para manter essa nascente aqui Que ela estava sendo atoriada Estava sendo Estava sumindo essa nascente aqui Então eu não peguei patrocínio de ninguém Foi com o meu dinheiro Que eu fiz esse trabalho Para manter essa nascente aqui viva Que hoje está contaminada Por esgoto que passa do lado lá Do lado dessa nascente Que está ao lado daquele Daquele rio Eu vou chamar Um rio de esgoto Nós temos aqui Da prefeitura Uma viela de 10 metros de largura Que não é nem uma viela É uma rua Então essa água Que está passando lá Deveria estar passando aqui Atrás desse muro aqui Que é uma viela De 10 metros de largura Os vizinhos aí Que tem chacra Usam o meu muro Como divisa para eles Só que eles não cuidam Olha o que aconteceu Com a erosão aqui Com água de chuva Se o muro cair Quem que vai pagar Sou eu É o vizinho Ou é a prefeitura E que não bastasse O pessoal me reforma a casa aí E joga o lixo Na área Que é a área De viela Só que esse lixo Já está para o meu lado E a próxima chuva Que vier Vai empurrar esse lixo aí Que já comeu o chão Aqui Olha aqui Olha só o que a chuva Fez aqui Passou por baixo Do muro Passou Aqui Destruiu Tudo a passarela Minha aqui E está descendo Para outra parte Da nascente De fossa Que está vindo Aí de cima Não sei qual o caso Que é Mas isso aí É esgoto Que está parado Aí E quando entope Desce Tudo para o tanque Onde tem uma nascente Muito forte Que o lago Aqui Está tudo cheio De esgoto Que vem Da Desse lado Aqui Esgoto Que infiltra Por aquela canaleta Olha a cor da água Essa água Aqui é uma cristalina A gente nadava Nesse tanque Aqui Hoje Hoje está Puro Uma fossa A céu aberta Aquela água Que vem Quando chove Que está derrubando Esse muro Aqui Está jogando Toda a terra Que está Impedindo A minha passagem Por ali Olha o que aconteceu Aqui Olha o tanto De terra Que tem aqui dentro Olha só O tanto de terra Só que está Açoreando Todas as nascentes Aqui dentro Desse lado Do tanque Também tem Muita terra Essa paneira Secou Tem um Tem um problema De chuva Que vem Do vizinho Lá Toda chuva Que vem Está descendo Aqui dentro Está assoreando Então tem esgoto E assoreamento Aí agora eu pergunto Quem que deve Para quem É eu que devo Para o Dai E o Dai Que deve para mim É aí que está Como Eu não queria Fazer isso Porque É ano político Eu não estou Querendo fazer Médio Eu não sou político Eu não sou vereador Candidato a nada Mas Por indignação De eu ter ido Pedido Para o superintendente Do Dai O ouvidor Do Dai Que ele veio aqui Constatou O problema E eu pedi Que ele adiasse Porque hoje Eu estou usando A água do vizinho Não está fazendo Diferença para mim Eu queria Que ele não Cortasse essa água Depois sim Pode cortar Mas por que Por que depois Porque O meu processo Está em andamento Então Daí Vai dar para o juiz O juiz vai falar Quem tem que pagar Para quem Não posso alugar Estou sem trabalho E dependo Eu sou aqui Para alugar E estou aqui Então já faz Três anos e meio Que eu estou brigando Nem o protocolo O primeiro protocolo Que eu Que eu Que eu fiz Eu já cheguei A abrir protocolo De protocolo Para poder Ter uma resposta E até agora Eu não consegui Uma resposta O ambiente Já fez Um monte De análise Aí Tentaram Dizer que isso aqui Não pertencia para mim E no fim Não conseguir Provar nada E também Não fazer nada Então essa Eu quero deixar Para vocês A minha indignação Com o departamento De água e esgoto E contra O meio ambiente Principalmente Que deveria Ter batido o pé E resolvido Olha que Afinal de contas O meio ambiente É do partido verde Se um partido Verde Não toma conta Do verde Quem Quem que vai Tomar conta Do verde O meio ambiente É o É o cara Que tem que brigar Para deixar Isso aqui limpo Para dar esse esgoto Aqui Olha aqui Um lugar Que a gente nadava Aqui Tinha peixe Tinha tudo Hoje não tem nada Tem esgoto Olha a cor da água Pode fazer análise Aqui Que vai dar esgoto De monte Então Deixo aí Minha indignação Com o departamento De água e esgoto Principalmente Porque É o que mais Me afeta aqui E uma resposta Da prefeitura E continuo perguntando Se acontecer um acidente E morrer uma pessoa Aqui Quem que vai ser O responsável O muro Se cair Quem que vai ser O responsável Porque atrás Esse muro Tem uma viela De 10 metros Não é 10 milímetros É uma rua 10 metros Não é nem viela É uma rua Que tem aqui atrás Muito obrigado